E aí, meus queridos e queridas, tá? Tudo bem com vocês? Eu me chamo Vinícius Cardoso, idealizador do canal. E hoje eu vou te explicar uma estratégia pra tu sair do zero, limite zero, pra conseguir um limite maior dentro da plataforma da Nubank. Eu vou te dizer que tem como acontecer, sim, há possibilidades, tem. Eu sou negativado, eu tenho um limite de crédito de R$3.100 e o empréstimo flutua aí, às vezes ele quer me entregar R$10.000, às vezes R$7.000 e assim vai indo. Então eu vou te explicar estratégias que, assim, ó, eu já trabalhei em banco, então são estratégias que eu utilizo agora mais do que nunca, eu tô utilizando a Nubank pra ver se eu consigo aumentar o meu limite, mas ela deu uma estagnada, por quê? Porque eu não uso o meu cartão de crédito com muita frequência, então eu quero aumentar o meu limite sem usar, então é um probleminha que eu vou arrumar com a Nubank. Mas vamos lá, vou colocar a telinha do meu celular pra gente poder conversar a respeito das estratégias que eu vou te dizer. A telinha aí, pessoal? Bom, vamos lá. Tenho aqui na minha conta R$20.000, em outros bancos eu tô com R$4.300 e isso aqui é uma das primeiras coisas que tem que se fazer, já a primeira estratégia é Open Finance em todas as contas que tu tem, o teu CPF tá vinculado. Vinícius, mas eu tenho o meu CPF vinculado a uma pessoa, não sei, coloca, conjunta, coloca, isso é muito importante. Movimentação, ó, a Nubank, ela tá sempre atenta com o que eu tenho de dinheiro na conta. Tá ali, ó. Só em outros bancos, eu vou clicar ali, aparece todos os bancos que eu tenho, ó, PicPay, Banco do Brasil, tô com R$4.300, Santander, que eu fui ali, tenho zero, Santander, conta poupança, eu coloquei todos os bancos que eu tenho conta. Primeira estratégia, Open Finance. Faça. Quer limites maiores dentro da plataforma da Nubank? Primeira é Open Finance. Ai, Vinícius, eu tenho que atualizar minha renda, Vinícius. Não, gente, esquece esses papinhos de atualizar renda, essas coisas aí, atualiza o teu cadastro. Quer colocar um comprovante, se tem como comprovar a tua renda, beleza. Agora, se tu não tem, esquece. Não adianta tu botar R$60 mil ali. Se a Nubank não vê que tu tem movimentação bancária, não adianta nada tu colocar valor ali. O valor fica normal. Ó, se tu olhar aqui, a minha movimentação aqui, deixa eu botar. Eu tô dizendo isso porque são coisas que eu observo, que falo. Na verdade, já olhei dentro da comunidade do Nubank, que eles dizem que o valor que tu coloca na comprovação de renda não altera na análise de crédito. Então, o que a gente vai fazer? Não vai fazer isso. Ó, eu nem lembro onde é que é, porque eu nem uso isso aqui. Configuração, editar dados de perfil. Ó, renda mensal, R$12,500. Eu nem tenho essa renda. Só que se tu tiver um comprovante de renda, aí sim, aí vale a pena tu botar o valor certo, comprovante de renda, tá? Pra crédito futuro. Mas tu tá com zero, tu não recebeu crédito nenhum, Vinícius. O que eu tenho que fazer? São produtos dentro do Nubank que vai ajudar, ajudar pra Nubank poder entender a tua atual renda, tá? Então, Open Finance é a primeira dica que eu te dou pra conseguir sair do zero, tá? Olha só, só pra mostrar pra vocês aqui, hoje, ó, eu tô com o meu limite disponível da Nubank de R$3.600. Posso dar um Nubank ali, se eu quiser, é limite garantido. A segunda dica que eu te dou, tu vai tá com zero, tá? Vai aparecer no limite garantido pra ti? Eu acho que não, se eu não me engano, é construir limite. Tu vai construir limite. Esse aqui é o ponto 2, importantíssimo. Construir limite. O que que significa construir limite? Tu vai colocar R$50, R$100 e Nubank vai te dar R$50, R$100 de limite. Só que, se tu usar o teu cartão, usar o cartão de crédito, esse limite que tu botou fica bloqueado, porque ele vai ser como fosse a garantia que tu vai pagar o cartão, tá? Então, tu só vai poder sacar se tu não estiver usando. Ah, Vinícius, mas o que que adianta isso? Tu vai pegar, vai te colocar R$100, e vai utilizar várias vezes durante o mês. Como? Eu vou no super. Ah, tô com meu dinheiro. Não, tu não vai pegar o teu dinheiro. Tu vai depostar na conta da Nubank e vai usar o crédito que tu tiver disponível na Nubank. Tipo, R$100 de construir limite. Tu usou e tu vai antecipar a fatura. Já fiz vários vídeos aqui como antecipar a fatura. Antecipar a fatura, teu limite volta novamente. Então, todas as compras e contas, tu vai utilizando isso com bastante frequência. Isso vai te ajudar a criar um relacionamento da Nubank. Então, construir limite no limite garantido. A forma que a Nubank vai te dizer para te colocar o teu dinheiro como garantia é a que tu vai usar. Então, a segunda dica que eu te dou, e é muito importante essa dica. Terceira. Movimentação de conta, gente. Não adianta a gente ter uma conta aqui dentro da Nubank e não fazer movimentação de conta. Olha só. Isso aqui, hoje, eu já estou começando a movimentar a minha conta constantemente. Gente, é assim. Movimentação da conta. Tu vai em histórico. Está vendo aquela setinha para cima, para baixo? Aqui é entradas e saídas na tua conta. Olha só. Por exemplo, eu já tenho aqui 270 pila. Recém começou o mês. Mas olha só. Maio. R$15.000. Puto! Recebe tudo isso, Vinícius? Não, não recebo tudo isso. Eu utilizo todas as rendas, tudo que eu tenho de compatível e vou jogando aqui para Nubank. Tudo. Tudo, tudo, tudo. Então, eu faço o que? Movimento a conta. Eu coloco tudo que entrou menos tudo que saiu. Olha. Aí, vai ver os pagamentos que eu fiz aqui. Então, isso aqui é muito importante. Tudo que entrou e saiu. Olha. O movimento de maio, movimento de abril, R$11.000. O movimento de março, R$8.000. Então, eu vou aumentando de acordo com o tempo. Isso aqui é fundamental para quem quer aumentar o limite da conta da Nubank. Então, movimentação de conta. A quarta dica. Eu vou dizer que, se tu já escutou isso aqui em outro canal, é balela. Saiu daqui. O quê? Chave Pix, CPF e número de telefone celular. Coloca, cadastra, movimento. Ah, o que tem a ver isso com a minha conta, Vinícius? Gente, olha só. Eu fui um dos primeiros do YouTube aqui a comentar sobre isso. Porque eu analisei os outros bancos que te estavam dando benefícios, benefícios para quem colocasse essas chaves Pix como cadastradas no banco. Mas por quê? Vamos pensar assim, ó. Quando tu tá pensando em ter uma conta, tá? Tu queres ter uma conta como principal. Qual é a chave Pix que tu cadastra? Teu CPF e número de telefone celular. São as mais usadas. Então, o banco entende que, se tu colocou isso aqui no Nubank, tu quer que ele seja o banco principal. E ele começa a rever, olhar diferente a tua conta. A quinta dica que eu te dou, a quinta, é uma opção que eu considero muito legal para a gente mostrar para a Nubank a questão das contas. É o buscador de boletos. Isso aqui também muitas pessoas não falam. Mas é muito importante. O que que é? Tu vai vir aqui, ó. É que eu já ativei, tá? Mas tu vem aqui na lupinha. Qual é a dúvida? Então, tu bota buscador de boletos. Isso aqui é o DDA. Só que o Nubank é buscador de boletos. O que é o buscador de boletos? Ele vai te explicar aqui. Aí tu vai clicar em assistente de pagamento. Eu já ativei isso aqui. Aí para ti vai aparecer ative. O que que é isso aqui? Todos os boletos gerados pelo teu CPF aparecem aqui para te pagar. Olha só. Boleto vencido que eu já paguei. Associação, telefone, ó. Tiago, ZUP. Financeira, fatura da Will Bank. Da Nubank. Então, ó. Julho, eu já tenho algumas contas aqui já cadastradas. Mai, todas as contas que eu já paguei deu o meu CPF. Isso aqui é importantíssimo. E ninguém fala. Por que que ninguém fala? Não sei. Mas por que que isso aqui é importante, Vinícius? Que tu imagina, tu movimentando a conta. Os boletos que tu paga. Ah, Nubank vai descobrindo que tu pagou os boletos. Gente, tu tá cadastrando tudo o DA com a Nubank. Isso aqui é muito importante. Que é o buscador de boletos. E já colocou as tuas chaves Pix. Tu tá mostrando pra Nubank assim, ó. Nubank, eu quero que tu seja o meu banco principal. E a última dica que eu vou te dar pra te ficar forçando. Tu vai no cartão. Meus limites. Clica aí no limite aprovado do cartão. Tu vai estar zerado, mas tu vai clicar ali. E coloca limite atual. Evolução. Aqui, tu vai bater na tecla o tempo todo. Quero gastar mais que o meu cartão de crédito. A Nubank não vai me dar esse. Porque eu não gasto cartão. Então, a gente tem que entender que, ó. Bota 9 mil. Ó. Só pra uma atualização, ó. Salvar a sugestão. Porque eu tô batendo na tecla do algoritmo dizendo que eu quero aumento. Que eu quero aumento. Que eu quero aumento. Vinícius, por que que tu não consegues aumentar o teu limite de R$300, R$600 faz meses que eu olho e tô sempre com o mesmo limite? Porque eu não pego nada da Nubank. Olha só. Eu não invisto dinheiro do teu da Nubank. Essa era a outra dica que eu te dou. Mas como tu vai construir o limite e entra como investimento. Ó. Eu tenho limite de R$800 ainda e eu não uso esse cartão. Não uso. Eu uso muito, muito, muito pouco. Mas vale a pena pra quem quer ter. Ó. Outra dica importante. Atividade. Tu tem que funcionar. Tu tem que usar o cartão da Nubank toda hora. Tu tem que pagar as contas com grande frequência. E isso vai te tirar do limite do zero. Olha. Eu vou te dizer assim. Eu tô aplicando essas estratégias. Não vou ser hipócrita do que eu vou falar. Em seis meses tu já tem que ter no mínimo um limite maior. Seis meses. Ah, Vinícius. Mas seis meses é muito tempo. Então esquece, gente. Quem começou com um limite de zero não quer ter a paciência pra construir um relacionamento que tudo isso aqui que eu te disse nada mais é que construção de relacionamento dentro do banco. Se tu não tem paciência pra esperar seis meses ou vai então no Banco do Brasil, Santander, que tu já vai lá. De cara, eles vão te dar um limite. Agora tu quer ir pro Banco Digital. Banco Digital só funciona assim. Como? Fazendo todos esses procedimentos que eu te disse. Então, essas são as minhas estratégias que eu acho que eu deveria usar se tu queres almejar. Vamos lá. Vou resumir aqui pra ti. Open Finance faz de todos os bancos que tu tem disponível. Movimentação da conta. Movimenta tua conta direto. Construir limite e pagar em dia. Constrói limite e paga em dia. Constrói limite e paga em dia. Constrói limite e paga em dia. Quarta opção. Buscador de boletos. É uma opção boa. Chave Pix. Cadastral da CPF no meu telefone celular. E investir algum dinheiro da Nubank. E utilizar todos os serviços. Eu posso ter esquecido de mais alguma porque como o vídeo está vendo, eu não paro. Eu vou falando direto, sem pausa. Então, assim, essas são as estratégias que eu acho muito relevante pra te sair do limite de zero até o limite de infinito. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo que realmente eu tenho te ajudado. Se sim, deixe teu like, inscreve no meu canal e até o próximo vídeo. Valeu!